A CIDADE NO BRASIL Quem sou eu para que em mim tu penses E que escutei meu clamor E é verdade o que tu hoje me dizes Que me amas, me amas Quem sou eu para que em mim tu penses E que escutei meu clamor E é verdade o que tu hoje me dizes Que me amas, me amas Me amas, me amas Eres mi amigo fiel Eres mi amigo fiel Eres mi amigo fiel Eres tu amigo fiel Quem sou eu? Quem sou eu para que em mim tu penses Eres mi amigo fiel 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 O rei dos reis, majestuoso e poderoso, o teu amigo sou. Eres meu amigo fiel, tu amigo sou. Tu és meu amigo fiel Eres meu amigo fiel Eres meu amigo fiel Tu amigo sou Tu amigo sou Tu amigo sou Tu amigo sou Apurado por todas as suas forças